Um homem já devia estar com uma mulher, o máximo de 5 anos, para o filho de 5 anos. Ah, quero lá saber, a outra é que já ganha para o outro. O que não dizia-se fazer? Um homem? Um homem já devia estar com uma mulher de 5 anos, e a mulher com um homem. Então já fizeste décadas comigo e agora estás indo a esperar aqui? Oi, então... Já estamos em 3 décadas? Já? Já, 3 décadas. 32? 31. minha Banhar-nos à playa fomos com eu Mas que grande brão que a música aconteceu A minha camisa, vou vestir a teu Quando uma noitinha, nada Korean Banhar-nos à playa fomos com eu Mas que grande droga nos aconteceu A minha camisa, o vestido teu Quando a lindinha nada apareceu Ah, esses beijinhos e abraços Isso é tudo muito simples O pior vem depois, não é, Daca? Ah, o pior é o melhor Ah, o pior é o pior é o pior próprio E aí E aí